Olha, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de 2 Cronicas, no capítulo 15 do versículo 1 e 2, vai estar aqui na tela, para que você possa entender o que nós vamos falar. 2 Cronicas, capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim, Veio o Espírito de Deus sobre Asa, quem era Asa? Asa era um rei, ou seja, veio o Espírito de Deus sobre Asarias, filhos de Obede, um profeta. Este saiu ao encontro de Asa, que era o rei, e lhe disse, Ouvi-me Asa, e todo Judá, e beija-me, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, o quê? Vós deixará. Foi essa palavra que o profeta Asarias deu para Asa. Amém? Podemos assentar. Eu quero, nesta tarde, conversar com vocês sobre o natural e sobre o sobrenatural. Vocês estão me entendendo? Digo para vocês que todos nós que estamos aqui, nós vivemos no natural das coisas. Aquilo que é natural para nós, aquilo que é lógico, aquilo que tem probabilidades, aquilo que é possível, faz parte exatamente da nossa vida, da nossa própria relação com o meio em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo totalmente como? Totalmente dominado pela física. A física, ela determina regras que nós sabemos que nós não podemos romper com essas regras, porque são as regras naturais do mundo que nós vivemos. O que é que a física diz? A física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Nós sabemos que não pode. Nós conhecemos algumas leis que regem o mundo que nós vivemos. Como a lei da gravidade. Você sabe que se você pular lá do 15º Adá, você vai se esporcar todinho lá embaixo, porque existe uma lei, a lei da gravidade, que diz que você sempre vai ser puxado para cima da terra. E nós vivemos exatamente comandado por essas coisas naturais e normais para nós, dentro desse mundo limitado que nós vivemos. Mas às vezes, o mundo natural, ele nos prega peças e nós ficamos sem saídas. Quando você vive num mundo natural como todos nós vivemos, nós vamos pautando a nossa vida em cima da lógica, em cima daquilo que é provável, em cima daquilo que é possível. E tudo aquilo que quebra a regra da lógica, da naturalidade para nós, que de repente fere esses princípios que nós conhecemos, nós olhamos e quando nós olhamos e percebemos que isso quebra esse tipo de lógica e sem dúvida alguma quebra essas pautas que estabelecem a nossa vida dentro da naturalidade das coisas, nós entendemos que esses acontecimentos são chamados de acontecimentos sobrenaturais. são aqueles acontecimentos que vão além da naturalidade, vão além da normalidade, que quebram princípios humanamente inquebraveis dentro da nossa avaliação e da nossa forma de vermos e entendermos as coisas. e quando você começa a viver a sua vida juntamente com Deus, você tem que se preparar para viver o sobrenatural, para viver junto com Deus exatamente a quebra de determinados princípios que às vezes são quebrados unicamente porque Deus não vive na naturalidade das coisas. Deus age no sobrenatural e há momentos em que a sua vida, a minha vida, ela necessita da ação sobrenatural de Deus para definir coisas, para resolver questões. Às vezes nós estamos ali na dependência de que Deus venha a agir numa ação sobrenatural para poder mudar realidades, para poder mudar situações nas quais às vezes nós estamos inseridos e que nós percebemos que só o poder sobrenatural de Deus para poder mudar as coisas. Talvez você esteja aqui precisando disso, de uma ação sobrenatural. E essa ação sobrenatural popularmente nós chamamos de milagre, que é aquilo que quebra as regras, que quebra os princípios, que vai lá e simplesmente vai muito além daquilo que é lógico, daquilo que é provável. Por quê? Porque é um recurso que Deus tem, que eu sempre falo, é uma prerrogativa de Deus, um recurso que vem dele para nos socorrer quando nós estamos limitados pela natureza ou pela naturalidade das coisas. Talvez você esteja aqui nesta noite precisando disso, precisando de uma ação sobrenatural de Deus, de alguma coisa que vem e que quebra os protocolos das normalidades e diga para você assim, não, isso aí aconteceu porque Deus agiu. Porque o poder dele se manifestou. Porque a ação dele fez mudar as coisas. E eu digo para vocês que Deus opera exatamente nessa área, na área do sobrenatural. Ele opera exatamente as suas ações, geralmente se manifestam para poder pegar as situações naturais das coisas e transformá-las através de um poder sobrenatural que sempre vem dele. Por isso que ele pede para você usar a fé e confiar nele. Por quê? Porque a sua fé provoca esse sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus estava vivendo situações em que o sobrenatural se fazia necessário para poder mudá-los da situação. Primeiro que eles se perderam. E é comum dos homens, dos seres humanos, se perderem. Há vários momentos da vida em que nós precisamos nos encontrar porque nos perdemos e estamos perdidos. E quando se trata de vida espiritual, então, não são poucas vezes que nós perdemos o rumo das coisas. Perdemos o direcionamento das nossas vidas. E quando você, quando eu, quando nós perdemos o direcionamento das nossas vidas e que nós começamos, então, a sofrermos consequências por conta de perdermos o direcionamento dado por Deus, nós ficamos vulneráveis emocionalmente, nós perdemos o rumo das coisas e nós começamos a correr em busca de alguma coisa que arrume aquilo que se desarrumou por conta da nossa forma de se perder. dentro das situações. Isso aconteceu com o povo de Deus. Um rei havia morrido, um rei que reinou durante 40 anos e que tinha muita sabedoria para poder conduzir as pessoas do seu reino. E esse rei se chamava Salomão. E quando ele morreu, todo mundo ficou muito perdido naquilo que deveria fazer. O seu filho assumiu, então, o reino. O nome do filho dele era Joboão. Roboão, melhor dizendo. O Roboão assumiu que era o filho dele. Mas o filho dele não tinha o mesmo tacto para poder lidar com liderança, para poder lidar com gente. Tinha algumas pendências no reino que não foram resolvidas. Claro, eram pendências que eram muito delicadas. E quando ele assumiu, as pessoas chegaram para tentar recomeçar tudo e para tentar ver como é que a gente vai sentar para poder ajudar o Roboão, para poder resolver as coisas. E uma das coisas que havia que era muito sensível era um problema que havia com outro cidadão que se chamava Jeroboão. Só nome estranho, né? Roboão, Jeroboão. E esse Jeroboão estava exilado. Devido o problema no reino, alguns desentendimentos, ele acabou saindo então. E quando Roboão assumiu, ele veio para tentar conversar e para tentar parar as arestas e tentar se entenderem, porque na verdade estavam querendo se compor e unir forças para poder continuar se protegendo. Por que se protegendo? Porque naquela época o mais forte dominava o mais fraco. Quem se sentia mais forte, se sentia mais poderoso, já começava a ficar de olho no que o outro tinha, as outras nações. Eles começavam a desejar dominar as outras terras, os outros povos, pela água que o povo podia ter, pelas terras mais fértil. E o pessoal já olhava e já pensava, vamos dominar eles porque eles estão mais fracos e nós estamos mais fortes. E isso então acabava provocando o olho das outras nações mais fortes para dominar as que se sentiam mais fracas exatamente com o intuito de poder se beneficiar dos bens naturais que de repente aquela nação tinha. Jeroboão chegou e disse, vamos conversar, vamos nos fortalecer. Roboão ficou pensativo e o Jeroboão chegou e disse, olha aquela parte do teu pai ali, as situações que teu pai deixou pendente. Que tal você resolver? Falou para Roboão. O Jeroboão, quando chegou, que veio do exílio. A gente resolve, fica tudo bem. A gente vai se fortalecer, vai se unir, vai se juntar. Pondere aí um pouquinho, falou para o Roboão, para a gente conversar e nos juntarmos novamente. E o Jeroboão era uma liderança. Aí o Roboão disse a si mesmo que era o que estava assumindo, filho do Salomão. Daqui a três dias a gente conversa. Agora não dá para conversar. Três dias eu dou a resposta para vocês. Se a gente se une, se eu passo por cima das pendências e a gente vai caminhar juntos. Ele pegou, foi, consultou os anciãos, os anciãos que existiam em Israel. Os homens antigos, velhos, que reinavam, que entendiam da política, da arte de governar, de poder conviver com pessoas e viver com liderança. E quando ele conversou com os antigos, ele disse, olha, haja de misericórdia, perdoa o passado, esquece o que aconteceu e vamos caminhar todo mundo junto. É isso que você tem que fazer, Roboão. Esquece o que ficou para trás. Às vezes é necessário você passar uma régua e ter que recomeçar tudo. Ele ouviu aquele conselho dos antigos, mas para ele não foi suficiente. Ele foi e conversou com os amigos que ele tinha, que eram meninos, que foram meninos com ele e amigos do tempo ainda de garoto, pessoas que cresceram junto com ele. E chamou, e aí, o que é que vocês acham? Eu devo ceder para o Jeroboão ou não? O que é que vocês imaginam? E os amigos disseram, que nada, rapaz. Se o teu pai foi duro com eles, diz que tu vai ser mais duro ainda. Diz para eles que o teu dedinho mindinho vai ser mais forte, mais duro do que o lombo do teu pai. e diz para eles que contigo a coisa não vai ser fácil, que tu vai agir de maior dureza do que o teu pai. Diz isso para o Jeroboão. E ele, em vez de pegar o conselho dos mais antigos, ele pegou o conselho dos amigos mais novos e quando veio a conversa, ele pegou, chegou e disse, não, eu não vou abrir para vocês o que vai acontecer que eu vou jogar pesado. O meu dedo de mindinho vai ser mais pesado do que o lombo do meu pai. Vocês se preparem. eu não vou dar chances. O Jeroboão saiu dali e o certo é que a situação se complicou. O Jeroboão era uma liderança e ele formou o reino do norte. Judá ficou sozinha. Aí, o reino do povo de Deus se partiu no meio. Israel e Judá. Jeroboão ficou com Judá e Jeroboão com Israel. Eles enfraqueceram porque quando você entra numa situação dessas, o que acontece? Você se divide e você fica mais fraco. Judá ficou muito fraco só com Jerusalém. Aí, os inimigos começaram a olhar. foram 17 anos dentro desse sofrimento. Aí, o que aconteceu? Os inimigos olharam e disseram está na hora de dominar Judá. Judá está fraco. Eles racharam. Há divisão entre eles e se há divisão nós vamos lá para dominá-los. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que isso já foi 17, 20 anos depois depois de uma situação toda. um rei que se chamava Zerá, que era da Etiópia, um etíope, ele disse está na hora de dominar Judá e Israel também. Porque já tinha acontecido o Sisma, estavam mais ou menos juntos, Jeroboão já tinha sido morto por Abias, estava toda uma situação de muita fragilidade, de muita confusão, de muito desentendimento, de muita gente que não conseguia falar a mesma língua e isso então fragilizava todo mundo. É uma coisa que fragiliza você, fragiliza a minha, qualquer um de nós. Quando a gente não consegue falar a mesma língua, que não há entendimento, que não há realmente uma forma de podermos seguir na mesma direção, o que acontece é que ficamos fragilizados, enfraquecidos. E isso aconteceu com eles, mas Deus pegou e mudou o rei. Colocou o novo rei que era mais sensível à voz de Deus. Um rei que era bem mais sensível a Deus e esse rei se chamava Asa. Mas mesmo Asa estando no poder, tendo juntado todo mundo e eles estarem mais ou menos juntos, aquela fratura, aquele rompimento tinha fragilizado todo o reino que os inimigos tinham percebido e achavam que aquele era o momento de exercer domínio e escravizar aquele povo. E esse rei chamado Zerá, que a Bíblia diz que era o Etíope, ele reuniu um exército de um milhão e trezentos homens. Um milhão e trezentos homens. E disse assim, nós vamos dominar tudo porque nós temos um milhão e trezentos mil soldados. E o povo de Deus só tinha trezentos mil soldados. E eles disseram, nós vamos dominar. vamos lá e vamos dominá-los porque eles não vão ter força para poderem não resistir. Por que estou pregando isso para vocês? Para tentar fazer uma divisão entre o natural e o sobrenatural. Quando Zerá disse, nós vamos dominar, ninguém poderia imaginar que seria possível o povo de Deus com trezentos mil soldados resistir a um outro exército de um milhão. Além de ser um milhão de soldados, eles tinham trezentos mil carros de batalha. O que Israel não tinha. Tecnologicamente falando, eles estavam na frente. Tecnologicamente falando, eles eram mais preparados. Eles tinham um milhão de soldados, mais trezentos mil carros e eles disseram, está decidido, nós vamos lá e vamos dominá-los. E você sabe que dentro da natureza das coisas, olhando pelo lado natural, é impossível um exército de trezentos mil homens conseguir vencer um exército de um milhão de homens. Quando Asa ficou sabendo disso, ele entrou em desespero. Ele entrou em desespero porque ele sabia que dentro da naturalidade, da normalidade das coisas, eles estavam escravos. Por quê? Porque a proporção era assustadora diante daquilo que ele tira para poder se defender. E diz a palavra que o Asa, que era o rei do momento, resolveu falar com Deus. E diz aqui, vamos ler o versículo 11 do capítulo 14. Olha o que ele falou no 11 do capítulo 14. Este saiu, clamou a Asa ao Senhor, ao seu Deus e disse, Senhor, além de Ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. As coisas naturais e a normalidade das coisas diz que o fraco não é páreo para aquele que é poderoso. ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não provaleça contra Ti o homem. Ele falou assim quando ele viu que a situação era complicada, que o Zerá tinha um milhão de soldados e que ele tinha somente trezentos mil soldados. Ele disse, bem, olhando pela coisa natural, olhando pelos olhos naturais das coisas, nós estamos perdidos. Mas eu vou consultar alguém que é detentor do sobrenatural, alguém que tem na mão o poder de agir de uma forma sobrenatural, que vai contra a lógica, que vai contra aquilo que é realmente impossível, aquele que tem nas mãos o poder de tornar possível aquilo que a física diz que não tem como, aquilo que a lógica diz que não tem como, e ele foi, consultou Deus e falou com Deus. contando a situação dele. E Deus deu a resposta que foi do verso que eu li para vocês. Deus precisava falar com eles e disse para eles essa palavra de estímulo, que foi a palavra que foi dada através de um profeta chamado, que eu li no começo para vocês, Azarias. É isso? é exatamente sobre o profeta Azarias, filho de Obede, versículo 12. Deus falou com ele e disse, este saiu em encontro de Asa e ele disse, ouvi-me Asa e toda Judá e beija-me. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Deus mandou o recado, vai dizer para ele o seguinte, que eu estou com quem está comigo, quem não está comigo, eu também não estou. Eu saio fora e deixo a pessoa sozinha. Mas enquanto você estiver comigo, tenha consciência que eu vou estar com você. Diga a glória a Deus. e aí que eu quero dar uma paradinha. Assim é a forma de Deus se relacionar conosco. Ele não quer obrigar você, ele não quer invadir os direitos que você tem de poder escolher como você quer viver ou com quem você quer andar. Ele não faz isso. Deus jamais vai atropelar a sua vontade de chegar assim com você e dizer, tu tem que andar comigo, tu tem que viver comigo, você é obrigado a andar comigo. Não, não, não. Deus nos faz totalmente livres. Se você não quer andar com ele, ele respeita. E não vai andar com você porque você não está querendo andar com ele. Dentro dessa relação de Deus e todos nós, não é Deus que dá o primeiro passo, ele nunca dá o primeiro passo em direção a você. se ele precisar dar mil passos em direção a você para poder te acolher, para poder te juntar, ele vai fazer isso. Mas ele não vai dar esses mil passos em sua direção se você não der o primeiro passo. Deus entende que a escolha é sua. Ele deu a você a prerrogativa da escolha. A escolha que você faz de quem você quer andar, com quem você quer viver, quem você quer que comande a sua vida, quem você quer que tenha influência sobre você. Se você disser que você quer que é ele que esteja realmente predominando sobre você, na mesma hora ele vai aceitar e vai andar com você. Mas se em algum momento você disser eu não quero mais, ele diz aqui que ele também se afasta. E deixa você à vontade porque ele não quer atropelar a sua vontade, exatamente com o direito que você tem de poder escolher se quer andar com ele ou não. E ele falou isso para o Azor, vai lá e diz para ele isso, que eu estou com quem está comigo, se está comigo eu vou estar junto, se me deixar eu também deixo, não vou continuar se me deixar. E o certo é que eles foram para aquela batalha e naquela batalha irmãos, eles foram vitoriosos, digam glória a Deus, eles com trezentos homens conseguiram fazer o inesperado, Deus entrou no meio da batalha, começou a ajudar-los naquela batalha, eles tinham o número inferior, numericamente falando, tinham menos carro de batalha, mas eles foram perseguir o inimigo, soltaram os escravos que os inimigos tinham, fizeram um verdadeiro estrago e vieram de lá, daquela batalha, vitoriosos, porque Deus simplesmente criou uma situação de vitória para eles, que ficou claro uma coisa, que quando você está com Deus, você está na frente, quando você permite Deus fazer parte da sua vida, você anda na dianteira, por quê? Porque você vive o natural, você vive realmente limitado pela própria natureza das coisas, mas quando você anda com Deus, ou que você permite que Deus faça parte da sua vida, você anda na frente, por quê? Porque você anda, amparado pela ação sobrenatural de Deus. A vitória foi grande, eles venceram aquela batalha. E o que é que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos um monte de coisa para o nosso dia a dia. Você que está aqui, existe um monte de batalhas da sua vida que você não consegue vencer sozinho. existem batalhas da sua vida que se Deus não estiver com você, você não vai chegar a lugar nenhum. Existem situações que às vezes se estabelecem como limites para nós e que criam uma situação de provocação que você chega no seu limite e você começa a perceber que diante de determinadas situações parece que você para, você trava, você chega no limite e por mais que você seja inteligente por mais que você seja PHD nisso PHD naquilo por mais que você tenha se dedicado de uma forma esmerada para conseguir algum tipo de preparação mas há aqueles momentos que você percebe que você esbarra nos seus limites porque dentro do princípio natural das coisas você chegou aonde você tinha condição de chegar há momentos que para poder prosseguir e continuar você vai precisar viver pela fé como diz a palavra de Deus que o justo vive pela fé chega o momento que você vai precisar o que? viver o sobrenatural de Deus porque o natural você já chegou no limite no natural você chegou aonde dava para chegar e de repente você esbarrou no limite está ali travado está precisando ir adiante mas parece que algo impede as suas próprias limitações e é nessa hora que vale a pena estar com ele porque ele diz que está conosco quando nós estamos porque ele que proporciona esse sobrenatural às vezes o sobrenatural precisa para mudar uma situação em casa às vezes o sobrenatural é preciso para poder mudar uma realidade financeira às vezes o sobrenatural é necessário para poder realmente se ver a libertação de um filho às vezes o sobrenatural é necessário para poder presenciarmos com os nossos olhos a transformação de uma situação de uma realidade e você está ali ainda no mundo natural porque você chegou no limite chegou aonde dava para chegar e você começa a esbarrar e começa a perceber eu cheguei aqui mas aqui eu parei aqui outra vez não sei o que fazer não sei como fazer não sei para onde ir e você está ali parado no natural das coisas mas nesta tarde eu vim aqui para dizer para você isso se permita o sobrenatural de Deus se permita esse sobrenatural como Asa se permitiu ele chegou e disse Senhor o poderoso é muito mais forte sobre o fraco o que é que eu vou fazer o que é que o Senhor me diz Deus olhou e disse pois é olhando pela visão natural das coisas não tem como um milhão contra trezentos mas eu estou entrando na tua história e quando eu entro na tua história junto comigo vem aquilo que é típico de mim disse Deus o sobrenatural e o sobrenatural entrou e mudou tudo talvez é isso que está precisando para você que o sobrenatural de Deus entre na tua história que entre na tua história porque quem sabe o natural já está aí o que é possível o que é lógico o que é palpável o que as pessoas dizem que pode você já chegou lá e aí de repente os desafios são maiores do que a natureza das coisas e você para e pensa como simples é só estar com Deus porque ele disse ele que ele vai estar com você enquanto você estiver com ele se você deixá-lo ele vai deixar você mas se você permanecer com ele ele vai permanecer com você e se ele permanecer com você você vai ter a garantia do sobrenatural que vem dele então nesta tarde eu não sei como é que está a tua vida eu não sei quais são os entrávios que você tem eu não sei quais são os limites que você já esbarrou eu não sei onde é que você está empacado eu não sei onde é que a tua vida está travada mas você veio aqui para eu dizer para você que existe um Deus que pode desempacar tudo desentravar tudo e agir de uma forma sobrenatural para você para te mostrar que ele é Deus da tua vida junto com o entendimento que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum em determinadas áreas da vida se ele não for contigo se ele não for contigo você vai lutar muito mas você não vai chegar porque de repente você já chegou onde dava para chegar mas nesta noite eu quero junto com você pegar a experiência do Asa o rei e tentar dizer para você que ainda que as impossibilidades sejam enormes ainda que as dificuldades sejam tão grandes a ponto de assustar você que tudo isso não venha te amedrontar e não venha te assustar por você perceber a grandeza do Deus que você acredita e a capacidade que ele tem de poder transformar e mudar as coisas porque quando você se apoia e se sustenta nessa fé nessa confiança o sobrenatural vem o milagre vem e esse milagre é coisa de Deus é prerrogativa de Deus que vem para fazer mudanças e transformações na sua vida amém que Deus te abençoe e de repente se você está empacado travado em alguma coisa relacionado com a sua própria vida que nesta noite você desempaque que desta noite você destrave e que você passe a viver pela fé porque de repente o que você tem vivido é somente pela natureza e pela lógica das coisas que você tem visto e tudo aquilo que você tem procurado ver ou tem visto pela lógica das coisas só é só apontam para você impossibilidades mas você vai sair daqui pensando o seguinte que há dificuldade há mas eu tenho um Deus que age no sobrenatural louvado seja Deus eu tenho um Deus que age no sobrenatural e que não vai agir na natureza somente das coisas mas ele está muito além daquilo que eu acho daquilo que eu penso daquilo que diz a lógica daquilo que diz a ciência daquilo que diz a física ele está muito além porque ele opera no sobrenatural amém que Deus te abençoe nesta tarde no nome de Jesus